Um mutirão de julgamentos está acontecendo em Uberlândia. A previsão é que 60 julgamentos sejam realizados até o dia 26 de julho no Fórum do Município. São realizadas quatro audiências simultâneas por dia. Esse projeto é resultado de uma ação conjunta envolvendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais e a Seccional Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OABMG. O propósito dessa ação é diminuir a quantidade de processos de crimes dolosos contra a vida, que até então estavam pendentes de julgamento pelo Tribunal do Júri. Foram selecionados os processos da primeira, segunda e terceira varas criminais, além da vara de violência doméstica de pequena a média complexidade. O mutirão acontece em 15 dias úteis. O horário de início é sempre a partir das 9 horas da manhã. Foram disponibilizadas para o mutirão cinco salas, duas nos salões do júri e duas nas salas do núcleo regional da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, além de uma na sede do Ministério Público da Comarca. O processo mais antigo julgado no mutirão é de 2005 e o mais recente é de 2022. Atuam como cooperadores no projeto, 11 juízes, 25 promotores de justiça e 10 defensores públicos. Até o momento, neste ano de 2024, foram realizadas sessões do júri adicionais à pauta ordinária dos municípios de Águas Formosas, Teófilo Ottoni, Januária, Unaí, Santa Bárbara e Monte Carmelo. No ano passado, o mutirão foi realizado nas comarcas de Caratinga, Nova Lima, Araguari, Belo Horizonte e São João Evangelista.